Música Olá, tudo bem? A semana começa chuvosa e quente na região. No Vale dos Sinos, o dia tem variação de nuvens e pancadas de chuva, que podem ser fortes a qualquer hora. A mínima fica em 22 e a máxima em 34 graus. No Paranhana, a situação se repete. A mínima fica em 24 e a máxima em 34 graus. Chance de chuva também no Vale do Caí. Por lá, a temperatura oscila entre 24 e 33 graus. Faz calor também na Serra. Por lá, também tem variação de nebulosidade e chance de chuva. A mínima fica em 21 e a máxima em 28 graus. No Litoral Norte, também a possibilidade de chuva. A mínima fica em 22 e a máxima em 27 graus. Em Gravataí região, tem variação de nebulosidade e chance de pancadas de chuva. A temperatura oscila entre 22 e 34 graus. Uma ótima segunda-feira pra você! Tchau!